Se tivéssemos aqui Bolsonaro indiciado, Bolsonaro preso por conta de Marielle Franco, e até todos esses hipócritas aqui da esquerda subindo aqui pra ficar falando besteira. Mas, como foi um do meio deles, bem, aí não interessa. Ou seja, estão se lixando pra infeliz morte da vereadora, né, quando descobrem que o assassino é alguém que eles não desejavam que fossem. E também, para tentar agora apagar o fiasco das ruas que foi à esquerda, meu Deus do céu, eu não vou nem comentar muito, vou falar notícias aqui da imprensa, né, Poder 360, ato pró-democracia da esquerda em Salvador, que teve a presença da presidente do PT, Glaise Hoffman, teve 1.042 pessoas. 1.042, tem que contar até a última casa possível da unidade, 42. Se for 41 é fake news. Ou ainda, PT faz ato pró-democracia esvaziada em Lisboa só com 26 pessoas. Meus caros, é exatamente menos do que um micro-ônibus. A gente sabia que a diferença era tanta, né, mas não gigantesca dessa maneira. Faltou pão com mortadela. E olha que lá atrás, né, depois da manifestação do Bolsonaro, com um milhão de pessoas na Paulista, né, Belisky, a gente teve uma seguinte notícia do Poder 360. Esquerda prepara atos para pedir a prisão de Bolsonaro. O que configura, né, que é uma prisão estritamente política, sem fundamento jurídico nenhum. Finalizar. Nesse um minuto que me resta, eles tentam agora abafar esse fiasco da esquerda, né, o fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Por que esse vazamento se deu através de um site, de um jornal norte-americano?